Portal de Estudos Gnósticos Gnose Cristã Contemporânea do Século XXI Todos os temas apresentados no ciclo de palestras são baseados nas obras do Venerável Mestre Samael e Venerável Mestre Rabolú, seu sucessor, tendo como objetivo único a divulgação do ensinamento gnóstico para que, através do trabalho sobre si mesmos, possamos alcançar a iluminação. Para tanto, formulamos uma sequência didática de alguns temas básicos que serão repassados de forma totalmente gratuita. Ciclo de Palestras Tema 9 – As Dimensões As dimensões são universos distintos que nada têm em comum. Estão em espaços diferentes, regidas por determinadas leis. O universo é o conjunto de leis. Nosso universo é tridimensional, porque possui três dimensões físicas, ou seja, largura, altura e comprimento. Infinito é o conjunto de dimensões. As dimensões penetram e se compenetram uma na outra sem se confundirem. Objetos físicos Objetos físicos, todos nós podemos sentir, ver, apalpar, simplesmente porque temos os sentidos físicos que nos capacitam a perceber a realidade tridimensional, mas não outras realidades, porque nossos outros sentidos estão atrofiados, adormecidos. Objetos físicos, assim acontece com a maior parte da humanidade. E, por isso, nem a cor, isto não é argumento plausível contra a sua existência e a realidade. Tampouco teria lógico o argumento de que, pelo fato de a maioria das pessoas não poder ver os mundos suprafísicos, é que absolutamente ninguém os possa ver. Se o cego adquirir a visão, verá a luz e a cor. Caso os sentidos superiores dos que atualmente estão cegos para o mundo suprafísico forem despertados com os meios apropriados, estes também poderão ver tais mundos que, presentemente, lhes são ocultos. São sete dimensões. Primeira, unidimensão. Universo da sensação. Diagrado ou desagrado. É uma reta de uma única linha. Alguns animais se enquadram neste universo. Exemplo, moluscos e caramujos. Segundo, bidimensional. Universo da sensação mais percepção. Sentem os fenômenos e percebem a distância. Aqui se encontram a maioria dos animais, porém eles não têm raciocínio, não diferenciam o estático do movimento. Terceira, tridimensional. Universo onde nos encontramos. É o universo da sensação, percepção e raciocínio. O raciocínio nos possibilita discernir o bem do mal. Quarta, tetradimensão. É o mundo da energia. Representado pelo tempo, é o universo Ginas ou paraíso. É onde se localiza o mundo vital. É o universo superior à terceira dimensão. Fenômenos Ginas é uma porta para a entrada na quarta dimensão, como, por exemplo, o Triângulo das Bermudas. Na Idade Média, era possível ver bruxas voando. Estariam elas na quarta dimensão, onde não há a lei da gravidade. É a terra prometida para onde Moisés queria encaminhar o seu povo. Não existe mecânica, e sim há harmonia. Quinta, quinta dimensão. Universo da eternidade, correspondente ao mundo astral e o mundo mental. O tempo não se processa. O corpo astral e o corpo mental estão nesta dimensão. O futuro, o passado e o presente se processam no agora. É o universo dos sonhos. Existe muito mais felicidade do que na quarta dimensão, pois existem menos leis. Sexta, sexta dimensão. Mais que eternidade. É o mundo causal ou mundo das causas naturais, onde todos os acontecimentos são criados. Aqui se processam as três forças da natureza, positivo, negativo e neutro. Mundo da vontade consciente. Sétima, absoluto. O espaço incriado. Aqui se encontram os deuses ou Elohim. Tudo tem um começo e um fim a partir dessa dimensão. O buraco negro nada mais é do que um universo que está morrendo. O absoluto contém todas as dimensões e está contido em todas elas. O absoluto é a suprema realidade, espaço abstrato que se só expressa como movimento abstrato absoluto. Samael Aum Eor O estudo deve ser levado à vida prática. Temos que conhecer as dimensões dentro de nós. No aspecto tridimensional, possuímos as três primeiras dimensões relacionadas a cada átomo de nosso corpo físico. Estamos sujeitos a largura, comprimento e altura. A quarta dimensão podemos relacionar com a energia vital de nosso corpo, já comprovada por vários meios científicos. Lembramos que este corpo energético, assento vital de nosso organismo físico, é termo, elétrico, magnético e que nós podemos facilmente medir estes fenômenos na máquina humana. O corpo físico, sem o corpo vital, é o defunto propriamente dito, sem vida, sem calor, sem energia. A quinta dimensão está acima das anteriores e, por este parâmetro, é um mundo com menos leis e de mais felicidade. Sabemos que o corpo físico possui os seus cinco sentidos, visão, audição, olfato, paladar e tato. O que diremos, então, do sentimento e da mente? Pertence ao corpo físico? Estas percepções suprafísicas não pertencem ao mundo tridimensional e, sim, à quinta dimensão. Com a construção dos corpos superiores, poderemos desfrutar de todo o benefício de transitar nestes mundos de forma consciente. A sexta dimensão está mais além do corpo, dos afetos e da mente. Nesta dimensão superior vivem os Mahatmas, os seres de alma pura e conscientes. Da nossa parte, temos em média 3% da essência livre, com a qual podemos desfrutar desta dimensão. Este é o mundo da vontade consciente. A sétima dimensão está em tudo e tudo está nela. É o absoluto espaço abstrato cósmico comum. Conectamos-nos com esta dimensão através do mais profundo em nosso interior. Com nosso íntimo, nosso ser interior, nosso pai, podemos entrar nesta dimensão e desfrutar da verdade, da lei comunidade, como realidade. Neste ponto, encontramos a liberdade absoluta, a paz e a felicidade. O princípio fundamental gnóstico é de conhecermos a nós mesmos. Através dos métodos e sistemas ensinados, podemos conhecer todos os reinos do universo, porque assim como é no micro, é no macro. Dentro de nós, podemos descobrir todas as dimensões e aprendermos a viver conscientemente em cada uma delas com liberdade e paz interior. Paz inferencial. Tchau. 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 Tchau.